Nesse vídeo eu vou mostrar como criar materiais com displacement na Unreal Engine 5. Quando a UE5 foi lançada, uma das maiores inovações foi o Nenite, que é uma tecnologia inovadora que processa geometrias com milhões de polígonos de uma forma muito mais otimizada e em tempo real. Com esse lançamento, os desenvolvedores removeram o displacement dos materiais e agora na Unreal Engine 5.3.2 nós temos o displacement retornando de uma forma experimental nos materiais e como ele ainda é experimental, primeiro nós precisamos ativar esse displacement com um código nas configurações do projeto. Com a Unreal Engine fechada, vamos até a pasta do nosso projeto, no meu caso essa pasta tutorials, depois vamos nessa pasta config e por fim nós vamos abrir esse arquivo que é o defaultengine.ini. Eu vou abrir aqui no meu bloco de notas e nesse arquivo nós podemos ajustar as configurações padrões da Unreal Engine para esse nosso projeto específico. Então vocês vão procurar essa área que finaliza com o Render Settings e depois dessa última linha de código eu vou apertar o Enter para ganhar um espaço e eu vou colar os dois códigos para ativar o displacement por aqui. Esses dois códigos estão aí na descrição do vídeo para vocês. Agora nós podemos simplesmente salvar esse arquivo, fechar esse bloco de notas e eu vou reabrir o meu projeto. Aqui com o projeto aberto nós vamos criar o displacement para esse piso e também para essa parede de tijolos. E para isso nós teremos que ativar o Nanite em todos os objetos que terão displacement. Se não, o displacement não funcionará. Então aqui no Content Browser eu vou selecionar o piso e a parede, vou clicar com o botão direito em qualquer um deles, depois vamos vir aqui em Nanite e aqui embaixo eu vou clicar em Enable Nanite para esses dois objetos. Ele vai processar os modelos e pronto. E primeiramente eu vou abrir o material aqui da parede de tijolos e reparem que agora nós já temos esse slot de displacement. E aqui no displacement nós temos duas formas de trabalhar com a textura. Eu vou minimizar esse material por enquanto e vejam aqui no Content Browser que nós temos essas quatro texturas. As duas primeiras são o diffuse e o normal. Essa terceira textura é um displacement que eu criei lá no Photoshop. E essa quarta textura normalmente vem com os materiais ou modelos da biblioteca MagScan. Primeiro eu vou abrir aqui a textura que eu criei, que é como vocês já estão acostumados com o displacement, que é uma textura preto e branco, em que as áreas claras elevarão a superfície e as áreas mais escuras da textura afundarão a superfície ali daquele muro. E agora voltando lá no outro mapa, basicamente esse nome ORD é uma sigla que significa Occlusion, Roughness e Displacement. Então basicamente são três texturas vinculadas em apenas uma. E essa é uma forma de nós termos texturas e materiais um pouco mais otimizados. Então eu vou clicar aqui para abrir essa textura e para nós visualizarmos cada uma dessas texturas que eu falei, nós podemos vir até a parte superior, que nós temos os canais RGB, e eu vou desativar o Green e o Blue, deixando apenas o canal vermelho. Então seguindo a sigla ORD, o Red é o canal de Occlusion, se eu desativar e ativar o Green, nós temos o canal de Roughness, e agora se eu ativar somente o Blue, nós teremos o canal de Displacement. Se eu comparar com a textura que eu criei no Photoshop, vocês vão ver que nós temos exatamente o mesmo resultado. Então eu vou reativar esses canais e fechar essas duas texturas, e eu vou trazer de volta o material aqui para a gente. Eu vou selecionar essas duas texturas para mostrar os dois resultados para vocês, clicando e arrastando aqui para a parte de materiais. Por enquanto, eu vou utilizar a textura de Displacement que eu criei, e eu só preciso vir aqui nesse slot de RGB, conectando no slot de Displacement, e eu vou conectar também aqui as UVs para ficar com o mesmo mapeamento de todas as outras texturas. Além disso, para controlar a intensidade do Displacement, nós vamos selecionar o material em si, e aqui nas propriedades do material, eu vou fazer uma busca por Displacement. Vejam que nós temos aqui o Magnitude, que é a elevação máxima que esse Displacement poderá ter, então o padrão é 4, e como nós temos uma textura que não é tão clara, eu vou aumentar bastante esse valor para, por exemplo, 15. E agora, se eu clicar aqui para salvar esse material, vocês vão notar que o Displacement já estará funcionando, ele já está elevando aqui essa geometria, e além disso, eu vou também conectar esse Normal Map. Então, eu posso clicar para salvar, e vejam só, vou até minimizar aqui o material, e reparem a quantidade de detalhes que nós ganhamos com o Displacement e o Normal Map combinados. E vamos ver então como seria o resultado trabalhando agora com essa textura ORD. Então, eu vou reabrir aqui esse material, eu vou deletar essa textura, vou trazer a textura ORD. Vou conectar as UVs, e vocês já viram que o canal do Displacement é o canal azul, então, ao invés de conectar esse RGB, nós vamos conectar o canal blue, que nós já sabemos que é o Displacement. Eu ainda posso aproveitar e deletar esse valor que eu coloquei no Roughness, vocês já sabem que o canal verde aqui do ORD é o canal de Roughness. Nós poderíamos utilizar também o Ambiente Occlusion por aqui, mas nesse caso, eu não acho necessário. Então, vou somente salvar esse material, e nós já poderíamos considerar como finalizado, mas vou dar mais uma dica extra para vocês. Vou até fechar essa janela para ganhar um pouco mais de espaço aqui de visualização. E digamos que nós queremos controlar essa intensidade do Displacement em tempo real, sem ter que ficar salvando o tempo todo esse material. Normalmente, eu prefiro aumentar a força do Displacement somente aqui pelo Magnitude, mas digamos que nós queremos somente diminuir a intensidade do Displacement em tempo real. Para esses casos, o que nós podemos fazer é, a partir aqui do canal blue, nós podemos clicar e arrastar para criar uma nova linha. Enquanto nós estamos segurando o botão esquerdo do mouse, nós vamos apertar a letra M, que ele vai criar esse node de Multiply. Eu vou conectar esse Multiply aqui no Displacement, e agora aqui nesse node com a letra B, vou fazer a mesma coisa clicando e arrastando, porém, dessa vez eu vou apertar a letra S, para que ele crie um parâmetro numérico, em que nós vamos controlar a intensidade desse Displacement. Eu vou renomear para Displacement Intense, só para lembrar que é a intensidade, e eu vou deixar o valor padrão de 1.0. Posso salvar esse material, eu vou fechar esse material, e para controlar em tempo real, nós precisamos criar uma instância. Então, eu vou clicar com o botão direito nesse material, e depois em Create Material Instance. Eu vou renomear com o padrão de nomenclatura, então eu vou chamar de MI Material Instance Brick. Eu preciso aplicar esse Material Instance aqui na parede, então eu vou clicar e arrastar soltando sobre a parede, e eu vou clicar duas vezes nele, para nós visualizarmos as propriedades. Vou reposicionar para ficar um pouco melhor, e vejam que nós temos agora esse Displacement Intense, que é aquele parâmetro que eu criei lá no Material Master. Então, eu vou clicar aqui para ativar essa propriedade, e eu posso diminuir a força do Displacement. Vejam que a luz deixou de aparecer, mas nós só precisamos nos mover um pouco aqui na Viewport, que ela voltará a ser calculada para esse novo nível de Displacement. Então, quando nós diminuímos para um valor menor do que o padrão 1.0, basicamente nós estamos escurecendo a nossa textura, e por isso ela está se elevando um pouco menos aqui no Displacement. Para esse caso, eu vou deixar o padrão de 1.0, porque eu gostei do resultado, posso até desativar essa ferramenta, mas fica aí a dica caso vocês queiram ajustar tudo em tempo real. Eu vou fazer o mesmo processo com o piso, e eu volto com o resultado final para vocês. E por fim, aqui nós temos o resultado final. Não se esqueçam de dar aquele like, seguir e compartilhar com seus amigos, para não perder os próximos tutoriais. Por esse vídeo é tudo, e nos vemos no próximo. Tchau. Tchau. Tchau.